Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta uma ligação entre a Vaivai, tradicionalíssima escola de samba do Carnaval Paulistano, e o crime organizado. A Vaivai, cuja sede fica na Bela Vista, uma quadra também muito tradicional, nega as acusações. A gente vai mostrar uma reportagem agora da Beatriz Manfredini, que vai trazer, claro, a versão da escola e nos contar quais são os indícios que a polícia usa para sustentar esse vínculo entre o PCC e a Vaivai. É, e olha, uma investigação que corre em segredo de justiça aqui em São Paulo, e a qual o jornal A Folha de São Paulo teve acesso, revela que a Vaivai, uma das escolas de samba mais tradicionais aqui de São Paulo, dona de 15 títulos, virou reduto de organizações criminosas. Mais especificamente, do primeiro comando da capital, o PCC. O jornal A Folha de São Paulo teve acesso, então, a essa investigação, que aponta o seguinte, que o diretor financeiro e conselheiro da agremiação, Luiz Roberto Marcondes Machado de Barros, conhecido como Beto da Bela Vista, tem relação com organização criminosa. Essa não é a primeira vez que uma escola de samba é relacionada ao crime organizado, existem outras investigações desse tipo, e essa, então, relaciona esse membro do conselho com o PCC. De acordo com esses documentos, então, acessados pelo jornal A Folha de São Paulo, os investigadores afirmam ter identificado essa ligação, depois de receberem uma série de denúncias apontando o envolvimento de Beto com o crime organizado. Além disso, um relatório do COAF aponta também que ele está envolvido em lavagem de dinheiro, e não só ele, como também a mulher, a mãe e outras pessoas ligadas, então, à figura de Beto da Bela Vista. E também, esse relatório aponta que alguns membros da escola vai-vai chegaram a ser expulsos, porque eram membros como policiais, por exemplo, e não podiam saber, não podiam ter relação com o PCC, com esse relacionamento com organização criminosa. Além disso, os documentos também apontam que Luiz Roberto já ficou preso por cerca de 10 anos, e tem passagens, olha, por formação de quadrilha, roubo, uso de documento falso, desagato, motim de presos, extorsão mediante sequestro, porte legal de armas, lesão corporal, resistência, desobediência e dano. Em nota, o que disse a vai-vai é que ele integra o Conselho e foi diretor no mandato anterior, que terminou no ano passado, no fim de 2022, mas que é membro do Conselho, um membro eleito, e que nenhuma condenação inviabiliza a atuação, então, na escola de samba, na vai-vai. Durante o processo, o Beto da Bela Vista, que já foi ouvido, disse ainda que não tem ligação com organizações criminosas, que não pratica mais nenhuma atividade ilícita e que o patrimônio dele é fruto de herança. Ele diz ainda que frequenta, aliás, a vai-vai desde criança, que desconhece qualquer ligação, além dele também da escola, com o crime organizado. Bom, vamos ouvir o Felipe Monteiro e o Roberto Mota. Queria começar com o Felipe agora. Felipe, nesse caso específico, há os argumentos apresentados pela polícia, mas não é de hoje, e nem só em São Paulo, que há suspeita e provas, inclusive, de conexões do crime organizado, nas suas mais diferentes formas de existir, desde quadrilhas como o PCC até quadrilhas de exploração de jogos de azar, como o jogo do bicho, por exemplo, milícias envolvidas com diversos segmentos da comunidade. Um deles parece importante para o crime organizado, o carnaval, né? É, não causa nenhuma surpresa. Primeiro porque faz parte da história do Brasil a relação de escola de samba com o crime organizado. No Rio de Janeiro, as escolas de samba são ligadas aos bicheiros, ao jogo do bicho. Em São Paulo, pelo visto, está acontecendo o mesmo fenômeno, né? A escola de samba está se aproximando do PCC, como no caso específico demonstra uma suposta relação entre a PCC e a vai-vai, né? E o crime organizado, ele gosta desse tipo de sustentação porque cria uma narrativa de proximidade à sociedade, não é? E nada mais social e cultural do que escola de samba e o carnaval no Brasil. Roberto Mota. É, não causa nenhuma surpresa. Não é uma questão da infiltração do crime organizado. É uma questão da infiltração do crime, especialmente dessas facções criminosas que estendem os seus tentáculos por todos os setores da sociedade.